Bateu seis minutos para as oito horas da manhã, é hora de falarmos de Copa do Mundo do Catar. Vamos torcer juntos! Jovem Pan, Serra Gaúcha, na Copa. Eduardo Garcia, mais um dia de seleção brasileira em campo, mas tivemos um final de semana lotado de informações desde a sexta-feira com definições para as oitavas e já o início dessa fase que agora quem perder vai para casa, não é mesmo, Edu? Bom dia! Muito bom dia, Eduardo, bom dia a todos que nos acompanham no Jornal da Manhã no início desta semana. Realmente, o final de semana já eliminou várias seleções, lembrando que nós já estamos nas fases eliminatórias, mais precisamente oitavas de final da Copa do Mundo. Já no sábado, nós tivemos os primeiros confrontos, então, eliminatórios. A Holanda venceu os Estados Unidos por 3 a 1 e se garantiu nas quartas de final. Da mesma forma que a Argentina bateu a Austrália por 2 a 1. Ontem, a França venceu por 3 a 1 a seleção da Polônia. A França, que tem uma equipe muito sólida, ao meu ver, a melhor seleção na Copa do Mundo até o momento. Vem jogando muito bem, o Mbappé sendo destaque do Mundial até agora, artilheiro, com cinco gols. E a Inglaterra acabou batendo o Senegal pelo placar de 3 a 0. Então, essas quatro seleções já garantidas na próxima fase da Copa do Mundo. Quartas de final, confrontos Holanda contra a Argentina e França contra a Inglaterra. Bons jogos aí já de cara, né, nas quartas de final. Hoje, pelas oitavas ainda, antes do jogo do Brasil, ocorre ao meio-dia Japão contra a Croácia. Desse jogo, se o Brasil conseguir a classificação contra a Coreia, será o adversário do Brasil. Então, nas quartas de final, o Brasil que joga às 16 horas contra a Coreia do Sul. O Brasil que vai ter o Neymar e o Danilo novamente, eles que não jogaram as últimas partidas por conta de lesões. No entanto, após a partida contra Camarões na sexta-feira, na qual o Brasil perdeu pelo placar de 1 a 0, Alex Telles e Gabriel Jesus foram cortados do Mundial por conta de lesões. Para essa partida de hoje, então, a provável escalação do Brasil tem Alisson, Éder Militão ou Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Danilo, Casemiro e Lucas Paquetá, Rafinha, Richarlison, Neymar e Vinícius Júnior. O Brasil vai para cima, agora é vencer ou vencer para avançar na Copa do Mundo e manter o sonho do hexacampeonato ainda vivo, Eduardo. Importante lembrar que o amistoso não serviu para parâmetro, né, Edu? Porque nós tivemos 5 a 1 antes da Copa, mas é uma seleção totalmente diferente da Coreia que vem a campo agora, com o destaque do mascarado som, que geralmente traz muitos transtornos aí para as zagas. Tomara que hoje ele esteja bem quietinho, né, e não dê muito trabalho aí para a nossa zaga que está focada aí sim em garantir mais uma vaga, desta vez, para as quartas de final. Obrigado, Edu, pelas informações da Copa do Mundo. Agora,